Música Fala ganho balas, ponto com ponto br, beleza? Espero que esteja todo mundo bem diante dessa crise aí e todo mundo em casa, ok? Também estou aqui com toda vontade, estou quarentenado meu conselho é suspender minhas atividades e sabe de hoje lá como é que eu vou sobreviver até lá mas que vai seguindo e o importante é que todo mundo fique bem vocês andaram pedindo para que eu mostrasse aí as evoluções ou a involução dos investimentos mesmo que houvesse uma grande queda como teve muita oscilação na bolsa já mostrei da Monetos, mostrei a situação que está e quais estratégias eu pretendo adotar daqui vou fazer a mesma coisa com a Warren hoje vou mostrar como é que o fundo reagiu a essa volatilidade todo mundo sabe que teve perdas não é um spoiler porque essa crise mundial que está havendo aí na questão da área de saúde impactou diretamente a economia nessa semana o mercado começou a reagir começou a voltar a subir um pouquinho a bolsa anteontem tinha subido nove por cento ontem subiu coisa de cinco ou quatro me fugiu a memória agora estou tentando nem acompanhar tudo de perto para não passar mal hoje está oscilando bastante nesse momento que eu estou gravando o vídeo é uma sexta-feira do dia 27 de 3 de 2020 caso vocês estejam vendo isso no futuro então vou mostrar para vocês como está a gente vai ter perdas sim mas eu quero fazer algumas pessoas que essas perdas também não chegam a ser perdas reais quando a gente veste em renda variável para ser uma perda real a gente precisa realizar o lucro então eu vou explicar para vocês com mais detalhes antes convido vocês a sair do newbiology.com.br que é o nosso portal principal onde fica nossas redes sociais lá também você vai encontrar o link para a lojinha botão de contato deixa uma mensagem lá para mim ok também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo se inscrever no canal se não for inscrito e deixa seu comentário para mim saber também como você está reagindo nesse momento qual conteúdo que você quer ver nesse canal é pelos comentários que eu sei como é que está aí é a recepção de vocês ok é importante demais então está dado o recado eu vou abrir aqui o nosso objetivo na Warren ele já vai estar com perda lembrou que a gente só botou em cima algumas centenas de reais aqui para a gente poder acompanhar mesmo o progresso não é um objetivo com né para fazer lucro não é um objetivo pessoal de vida né é um objetivo do canal tirei uma parte da renda do canal para poder fazer isso no momento estamos com uma perda de 37 reais e 11 centavos poderia ser pior mas claro nós estamos fazendo aqui numa escala muito pequena esse experimento que a gente está fazendo no canal então eu já vou ver isso em termos de percentuais quanto está em perda eu quero fazer uma observação em relação a perda porque essa perda não é exatamente uma perda real significa que nossos ativos desvalorizaram ou seja se eu for vender hoje eu vou vender aproximadamente com essa perda porque que aproximadamente se eu der a ordem de vender agora pode ser que até o fim do dia haja uma mudança de cenário e esse número muda ou para cima ou para baixo tá as duas coisas podem acontecer eu não recomendo você fazer venda de ativos de renda variável em baixa na verdade você nunca deve vender na baixa e nem comprar na alta é o inverso de preferência compre na baixa para vender na alta a tendência é que a situação se reverta o tempo que vai levar eu não sei eu sei que tem comércio que está ameaçando quebrar tem vários problemas no país nesse momento mas a verdade é que nós somos resilientes já aconteceu problemas antes na história da humanidade e a economia se reergueu depois disso então historicamente os pacientes sempre enriqueceram então eu nunca recomendo você tomar uma decisão de precipitada esse é o pior momento para você tomar uma decisão por isso que sempre tem uma reserva de emergência que esteja atrelada a uma renda fixa nem que seja uma cota com aplicação automática uma poupança apesar de eu achar que não rende uma grande coisa isso mas tenha sempre uma reserva a sua mão para você usar em emergência para comprar remédio para pagar hospital para perda de emprego para qualquer coisa que aconteça então já fica de exemplo aí para você sempre faça uma reserva vamos ver números aqui esse aqui é o nosso progresso que está em escala de barras você vê que não foi um ganho tão tão grande assim esse fundo tem só alguns meses de história acho que estamos no oitavo mês de experiência com ele são três fundos na verdade que tem nessa aplicação ele é quase cem por cento em renda variável tem um percentual muito pequenininho em renda fixa vou transformar em porcentagem aqui o nosso gráfico para você ver aqui você vê que foi um fundo que lutou bastante no começo aí depois ele foi crescendo ele estava tendo um bom progresso até chegar fevereiro até dia vinte de fevereiro até vinte e seis aqui até o dia vinte e vinte e seis até pelo dia vinte e seis aqui a gente estava tendo um lucro acima das médias normais já estava caindo ok? já começou a ser aquelas notícias as bolsas já começaram a sentir impacto no dia vinte e oito de fevereiro ainda tentou empatar ali chegou a resistir no comecinho de março aí veio aquela queda, não teve jeito, foi pra todo mundo isso, tá? não é questão de ser o ar e tal você vê que pelo gráfico aqui, eu vou abrir aqui mais pra vocês verem ele tentou resistir, ele tentou dar umas subidas aí depois despencou essa semana começou a reação, o gráfico já começou a subir ele está abaixo de todos os rendimentos de renda fixa o que é normal numa crise o problema é que despencou tão rápido que chegou a assustar, teve quinze por cento de perda segundo esse gráfico aqui, ó e esse gráfico está até o dia vinte e seis, até ontem está relativamente atualizado mas ele já deu uma grande reação você viu que deu um salto muito grande é de menos vinte e oito para menos quinze pode ser que caia um pouquinho hoje porque a gente está em fim de semana, tá? tem muita incerteza os investidores não gostam de incerteza mas à medida que a crise vai se estendendo a gente vai entendendo mais como controlar ela a tendência é que a bolsa também vá se recuperando o problema da bolsa é o seguinte eu já vi o, se não me engano, foi o Pablo o Pablo Speyer que falou isso da Miraga 7 ele disse o seguinte os investidores não gostam é de novidades, é de surpresas e essa crise foi uma surpresa à medida que a gente vai entendendo ela ela deixa de ser uma surpresa então as bolsas começam a reagir com ou sem doença, ok? então a tendência é que haja uma melhora quando vai haver uma melhora total e a gente vai voltar a sorrir eu não faço ideia não tem como adivinhar só posso dizer para você é que renda variável é isso a gente precisa ter um pouco de paciência para quem já viu aqui as perdas 37.11 de perda é desvalorização perda é é só se a gente realizar o lucro então o ideal é não fazer isso agora é 15% de de queda no rendimento a gente pagaria ainda 1 centavo de IOF por causa da renda fixa a renda fixa rendeu nesse período 0.06% e a grande parte das perdas segundo isso aqui foi justamente nas ações do Brasil mas os Estados Unidos também teve participação uma participação menor um pouco menos que a metade já que o Brasil deu uma perda de 10% aproximadamente 10.01 os Estados Unidos deu 4.091 o fundo de ações da Warren aplicado em empresas americanas nosso histórico não está aparecendo para você eu achei porque minha cara está tapando mas 2019 tivemos 11% 11.89% de lucro e no momento estamos com perda de 0 de 24,22% é é isso aí galera não tem surpresa é tudo que eu posso fazer aqui dá um conselho motivacional independente de você estar na Warren na Monitos no Inter seja lá qual fundo que você esteja na Mirai A7 todos os fundos de renda variável estão sentindo impacto cai porque as pessoas se assustam e começam a vender quem vende derruba o valor então o que eu posso dizer é segura um cadinho se você puder eu não sei sua realidade se você precisar vender beleza vai vende se for uma emergência mas como eu falei reserva de emergência tem que estar em outro lugar não pode ser em renda variável então já fica registrado aí na nossa experiência nosso primeiro revés mas eu quero registrar também as altas então vão acompanhar na série que eu quero trazer a recuperação de todos os fundos que a gente acompanha beleza eu quero saber seu comentário eu quero saber o que você está fazendo deixa aí nos comentários eu gosto muito de saber o que vocês estão fazendo deixa também dicas para outros vídeos mesmo que seja um assunto diferente eu gosto de pegar ideias com vocês acho muito prudente muito importante fazer isso então é isso aí galera fica todo mundo bem aí saúde paz para a família de vocês e para vocês é claro meu nome é Elias Ibeiro ao fim desse vídeo tem algumas recomendações não deixe de curtir compartilhar se inscrever no canal se não for inscrito um grande abraço e aí E aí